Sente o clima e o peso da sequência incomparável Comando DJ Charles Brau Você está curtindo a sequência incomparável do DJ Charles Brau Você está curtindo a sequência incomparável do DJ Charles Brau Você vai ser muito bom para qualquer pessoa Mas isso é tão longe da verdade Eu sei que há dor em sua alma E você está curtindo a sequência incomparável do DJ Eu gostaria que você pudesse ver o que eu faço Este é mais um sucesso que você ouviu na sequência incomparável do DJ Charles Brau O verdadeiro e único fenomenal da cidade Everything you need Baby, every single part It's who you're meant to be It's who you're meant for me And you're everything I need Sente o clima e o peso da sequência incomparável Comando DJ Charles Brau Charles Brau Você está curtindo a sequência incomparável do DJ Charles Brau But I am here to stay I'm here to stay Like the sea She keep kissing the shoreline No matter how many times He pushes her away A sequência incomparável do DJ Charles Brau And you're everything I miss For a reason It's all a blessing In disguise I used to question Who I was Well, now I see The answer in your arms Este é mais um sucesso que você ouviu na sequência do DJ Charles Brau And you're everything you want Everything you want Is everything I need You're everything to me Baby, every single part It's who you're meant to be It's who you're meant for me And you're everything I need Every single part It's who you're meant to be If you were meant for me